Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então Joga suas mãos lá no alto e diga usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Eu sou da maneira que Te agrade a qualquer hora Ponte sobre as águas como a rio no deserto Vamos ver esse estádio cantando, diga Vai levantando a sua mão, vai fazendo a sua oração Vai declarando que esse é o tempo de um povo cheio do Espírito Santo fazer a diferença Diga pra Deus Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Ponte sobre as águas como a rio no deserto Usa-me Solta-me Rebranca-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me Aleluia!